Olá, boa tarde pra você. A Justiça no Espírito Santo determinou que familiares dos policiais militares em greve no Estado desocupem as entradas dos quartéis e que os grevistas voltem ao trabalho. Com a paralisação que começou na sexta-feira, a violência na Grande Vitória cresceu e levou ao fechamento de escolas, comércio e unidades de saúde. O Tribunal de Justiça suspendeu o atendimento, assim como prazos e processos. Mais informações ao vivo com o repórter Gabriel Seafrey. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde pra você, Érica. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado decidiu suspender o expediente em fóruns de cinco cidades. São elas Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e também Vitória. Nas comarcas do interior do Estado, o Tribunal de Justiça deixou para os diretores decidirem se vão abrir ou não nesta segunda-feira. No Ministério Público do Estado, a mesma decisão. Procuradoria-Geral de Justiça e Promotorias de Justiça estão fechadas. Os motivos são a falta de policiais nas ruas e a onda de violência que atinge a Vitória, a capital do Espírito Santo, e também a região metropolitana desde o fim de semana. Vamos acompanhar na reportagem. A paralisação dos policiais militares começou na madrugada do sábado na capital do Espírito Santo, Vitória, e em cidades da região metropolitana. Parentes dos policiais também ocuparam as saídas dos batalhões, impedindo o trânsito de viaturas. Eles pedem aumento salarial e melhores condições de trabalho para a categoria. As consequências da paralisação não demoraram a aparecer. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ônibus e um posto da Polícia Militar foram queimados. Os índices de homicídios aumentaram. Foram 51 na Grande Vitória. Assaltos e roubos ao comércio tiveram índices maiores dos que registrados em dias normais de trabalho da polícia. Com a crise na segurança, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado decidiram suspender o expediente nesta segunda-feira. As aulas na rede pública de ensino de Vitória que recomeçariam hoje também foram adiadas. Os atendimentos nas unidades de saúde foram suspensos. O governo do Espírito Santo trocou o comando da Polícia Militar e já pediu ao governo federal o envio das Forças Armadas para garantir a segurança na capital Vitória e em cidades da região metropolitana. Na manhã de hoje, a Justiça atendeu ao pedido feito pelo governo do Espírito Santo. Um desembargador plantonista declarou ilegal essa paralisação e determinou que os policiais militares voltem imediatamente ao trabalho. Também determinou que as famílias e amigos dos policiais que estão obstruindo a saída dos batalhões deixem imediatamente estes locais. Agora há pouco nós recebemos a notícia de que o governo federal aceitou o pedido do governo do estado e vai enviar Forças Armadas para Vitória e também para a região metropolitana. Érica, é com você.